Fala, jovem! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Finalmente tô trazendo aqui para vocês a aula desse tema de intro do canal aqui. Várias pessoas sempre pedem nos comentários e, enfim, nas redes sociais, mais precisamente no Instagram, né? Porque, sinceramente, galera, o Facebook já faz alguns anos que eu não tô dando muita moral pra ele, assim, tipo, tô faltando isso aqui para eu deletar meu Facebook, brincadeira. Não, mas é verdade. E hoje eu resolvi trazer aqui para vocês a aula explicadinha o tema, mostrando aqui como que eu toco, né, como que eu gravei, enfim. É isso aí, espero que gostem. Let's, bora! Bom, pessoal, esse tema, ele é bem simples, na verdade, né? O jeito, talvez o jeito de tocar, né? O tipo da tocada deixa ele bem interessante e ainda tem mais os elementos eletrônicos que eu coloquei lá na produção da intro. Mas aqui eu vou mostrar para vocês só o violão, né? Até porque vocês já estão cansados de ouvir a intro aí do canal. Ele começa, a harmonia dele é bem simples, né? É um menor, depois um Ré com quarto, depois um Sol com baixo em Si, depois um Sol com baixo em Si, E aí no meio desses acordes tem umas frasezinhas ali, uns enfeites e tal, mas é basicamente isso. O primeiro acorde aqui, o Mi menor, você vai fazer ele como se estivesse com a pestana mesmo aqui, né, fazendo com a pestana, só que aí você levanta esse dedo, né? O dedo 1 aqui, no caso, não vai ser com pestana. Então você deixa a corda Sol solta aqui no meio dele. Esse é o lance aqui de todos os acordes, na verdade, né, do tema, que você sempre vai deixar a corda Sol solta ali no meio. Então, tem uma arpejada aqui, polegar nas duas cordas mais graves, depois indicador, e aí o médio e o anelar tocam juntos. Segundo acorde, né? Aquele Ré, parece um Ré com sétima, só que aí você levanta o dedo, né? Deixa a corda Sol solta. Aí tem esse lancezinho que eu faço assim pra marcar o ritmo, né? Você abafa, depois toca solto, toca puxado assim pra cima, abafado, né? Pode ser com um dedo só também, mas pra marcar o ritmo mesmo. Então... Ó, Sol com baixo em Si. Aí aqui, depois do Dó, tem uma frasezinha que ela, na verdade, ela não é difícil, mas comparado com o resto do tema, ela é a parte mais difícil do tema, né, no caso. O que que acontece aqui? É um ligadinho que você vai fazer da nota Sol pra nota Lá, na corda Mi. Aí você liga pra baixo, depois liga pra baixo de novo, pra corda solta. Então... Aí você vai repetir esse Mi na segunda corda, na quinta casa. Então, dá esse efeito, né? E aí você junta tudo. Esse... Vocês percebem que eu faço um... Tipo aquele lance de guitarrista assim, né? Sabe? De tocar... Dar uma raspada nas cordas antes de atacar a nota que você quer atacar mesmo. E aí eu faço isso meio que com esse arpejo, assim, né? Da mão aqui, dos dedos aqui... Arpejado pra dar esse mesmo efeito da... Não o mesmo, né? Mas um efeito parecido com esse da palheta. Então, ligou... Aí... Mi de novo aqui na... Na corda Si... E aí você vai começar o ciclo novamente, né? Essa foi a primeira volta do tema, aí você vai pra segunda. E aí você começa de novo pelo Mi menor aqui... Nessa parte eu tenho um efeito que eu fiz no pós, né? Ele foi colocado depois, aquele... Que é um efeito meio com uns reverses, assim, umas coisas... É, uns efeitos que eu acho legal. É, mas dá pra tocar assim também. Inclusive teve um violonista, o Matheus Macanhão. Ele me marcou lá nos stories, uns dias atrás, e aí eu vi ele tocando assim... Que é interessante também, né? Pra você tocar valendo assim, né? Tipo, sem... Sem efeito, sem nada. É uma forma interessante de fazer esse trechinho. Mas eu toquei... Na gravação eu só toquei mesmo o acorde... E aí eu coloquei aqueles efeitos depois, né? Mas, de qualquer forma, fica aí a dica, né? Se você quiser tocar... Fica legal também. E aí depois... Aqui eu só toco esse Dó na quinta corda aqui... Pra marcar mesmo a intenção de que foi pro Dó, né? E aí já entra na pentatônica de Mi menor aqui, pra finalizar... É... Aqui tem... É a pentatônica de Mi menor, né? Tem a blue note aqui, esse bemol... Novamente aquele... O arrastadinho aqui, né? Pra dar aquela sensação da palheta... Abafado, e aí você ataca só a nota Lá, né? Tudo ligado também, ó... Lá... Tirei a mão... A gente botou só na mão esquerda, né? Aí depois ligado do Mi pro Ré... Na quarta corda... Depois ligado do Si pro Lá na quinta corda... Então, ó... Mais uma vez... Aí... Sol na sexta corda... E aí vai vir o último acorde do tema, que é o Mi menor com nona, né? Seguido por esse harmônico, né? Que encerra... É... Esse harmônico tem... Às vezes as pessoas ficam meio que sofrendo pra conseguir tirar ele... O grande lance desses harmônicos, né? De batidos, assim, no braço do violão... É você acertar bem na direção do traste, sabe? Se você acerta no meio aqui da casa... Tipo, entre um traste e outro... É... Tem grande chance de não dar certo, sabe? Sai um som meio abafado... Às vezes nem mesmo sai o som... Então... Você fez o Mi menor com nona... Aí você vai dar o harmônico exatamente na décima segunda casa aqui, né? Que é exatamente uma oitava acima das cordas soltas ali... Beleza? Então, final, ó... A escala... Aquela escala descendente, né? Pentatônica ali... Já saiu diferente o harmônico aqui... Enfim... O final ali... O último arpejo do Mi menor... Eu faço ele com o polegar até a quarta corda... Depois arpejo com o indicador médio e anelar nas três primeiras cordas, né? Beleza? Então, é isso... Basicamente, o tema inteiro é esse... Vocês podem voltar aí várias vezes... Assiste com calma... Se vocês quiserem tocar junto com aquele do tema, né? Em vez de... Vocês podem voltar aí nesse próprio vídeo, né? Que tem a intro aí no tema... Ou eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo... Para um videozinho curto de 20 segundos... Que é da intro aqui do canal... Que está lá na página principal... Para quem é novo, né? Não conhece o canal... Quando acessa a página principal... Aparece esse videozinho... Eu vou deixar o link dele aqui embaixo... Vocês podem ficar ali repetindo ele... Tocando junto, tá bom? E aí... É isso aí... Quando você menos esperar... Já está saindo... Já está tocando... Beleza? É isso aí, pessoal... Espero que vocês tenham entendido aí... Conseguido entender certinho... Como que toca cada parte aí do tema... E quem de vocês aí... Que quiser me marcar lá no Instagram... Tocando o tema... Para eu ver também... Fiquem à vontade... Tá bom? Outra coisa que eu queria falar... O YouTube lançou uma nova modalidade... De vídeos curtos, né? De até um minuto... Para competir com as outras redes e tal... Creio eu... E aí eu tenho postado uns vídeos aqui... Tá... Shorts... Tem uma categoria ali que vocês vão ver... Que são de vídeos curtos... Onde eu estou postando... Alguns trechinhos de trabalhos que eu participei... São músicas que eu participei gravando os violões... E aí eu resolvi utilizar essa ferramenta... Para divulgar esses trabalhos... Para as pessoas saberem que foi eu que gravei... Enfim... A ideia é essa... Espero que vocês tenham gostado da aula aí... Vejo vocês num próximo vídeo... Um abraço... Um abraço... Um abraço... O que é isso?